Vender o ano todo. Está aí o sonho de muitas empresas e pessoas. Quer ver outro sonho maior que esse ainda? Vender com lucros. Sim, porque vender não basta, né? Pior do que não vender é você pagar para vender, que é daquele estilo que tem muita gente hoje em dia. É vendendo o almoço para comprar o jantar. Não tem coisa pior do que isso daí, né? Pô, tem poucas coisas piores do que isso. Agora, a grande pergunta que eu te faço é qual é a informação que a maioria dessas pessoas não tem? Por que é tão difícil vender para várias pessoas? E por que é mais difícil ainda vender com lucros? É porque as pessoas, em geral, elas não entendem algo básico. Primeira coisa que eu preciso te dizer, na minha concepção, há 24 anos como empresário, eu te falo isso aí. Não existe vendas. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Não existe vendas. Ah, mas por que você fala de vendas, então? Porque eu tenho que falar uma linguagem que as pessoas entendem. E se eu não falar assim, ninguém vai entender. Mas eu não acredito em vendas. Por isso que eu ensino o contrário. Não existe venda. Presta atenção. Você já vai entender já. Você já ouviu alguém dizer assim, ó, me venderam um carro novo ontem. Ó, você viu? Me venderam um apartamento. Nossa, me venderam três camisas e cinco calças. Me venderam dois sapatênis. Ninguém fala isso, gente. A pessoa fala, eu comprei isso, eu comprei, eu comprei aquilo. Por quê? Porque não existe venda. O que existe é pré-venda, compra e depois existe pós-venda. Quando você pré-vende bem, ou seja, quando alguém chega na sua empresa, ou quando você se aproxima de alguém, quando alguém na sua empresa atende ao telefone ou responde o WhatsApp, se você pré-vender bem, a pessoa fica interessada e compra. É ela que compra, não é você que vende. Ela compra. E depois, se você pós-vender bem, ela continua comprando. Por quê? Porque tem uma frase que diz assim, dê aos seus clientes algo que eles não podem conseguir em nenhum outro lugar e eles sempre voltarão a fazer negócio com você. Chama-se fidelização. Eu chamo de encantamento. Para mim, não basta fidelizar. Para mim, basta, precisa encantar o cliente. E isso é o que eu aplico na minha empresa. Se você já é aluno ou aluna minha, você sabe que é verdade o que eu estou te falando. Se você algum dia já escreveu para a minha equipe, ou comentou um vídeo e você viu minhas respostas, você sabe que é verdade o que eu estou falando. Se você já foi um aluno meu ou é ainda de mentoria, por exemplo, você sabe o que eu estou falando. Porque a gente encanta o cliente. Minha equipe foi treinada para isso também. Por quê? Porque é nossa obrigação. E por quê? Para você continuar vendendo. Tem gente que tem todos os meus cursos, ainda participa de mentoria, e se eu faço um evento presencial, eles vêm também. Por quê que você acha? Porque eles estão encantados. E a pessoa fica com você. Do que eu quero falar nesse vídeo aqui especificamente? Uma coisa chamada pós-venda. Coisa mais difícil que tem é uma empresa que faz pós-venda. Quando faz, faz do jeito errado. Liga para perguntar se fica tudo bem. Liga. Enche o saco da pessoa. Não pergunta antes. Existe um método, gente, para tudo. Quando você vai fazer um bolo, não existe um método. Uma receita. O que é uma receita? É um método. Quanto tempo tem que cozinhar? Como é que você põe disso? Quanto daquilo vai? É um método. Você acha que um pedreiro constrói uma casa de qualquer jeito? Não, tem um método. Ninguém começa a construir, por exemplo, do telhado para baixo. É um método, gente. Pelo amor de Deus. E as pessoas acham que vender é tudo de qualquer jeito. Não é, entenda. Aí põe gente cretina para trabalhar em vendas. Põe gente com cara de bosta no atendimento. Não dá retorno para o cliente. Promete uma coisa e entrega outra. Agora, se você não pós-vende, você não sabe o que tem de errado. Existe um método para fazer pós-venda. No meu método, Empresas 365, eu ensino isso detalhadamente. Aquilo que eu chamo de encantamento de clientes. Você precisa entender o que é um método. O que é o método 365? Por que ele tem esse nome, Ivan? Porque é um método que ensina você a vender e lucrar 365 dias por ano. Só que o método não serve para nada se você não seguir. Adiante você ter uma receita, se você faz tudo o contrário? Lá está dizendo para você colocar uma xícara de açúcar. Açúcar mascavo. Você decide colocar um quilo e meio de açúcar refinado, união, cheio de soda cáustica. Claro que não vai dar certo o negócio. Você tem que seguir o método. É uma receita. É um método. É um passo a passo. Por que Empresas 365? Porque é Empresas que vendem e faturam 365 dias por ano. Mas o que é um método, Ivan? É um passo a passo. É um curso completo. Onde, às vezes, você vai sendo orientado em como fazer, por quê, por que que dá certo, como é que é. É um método, gente. Não tem outra coisa. Quando que as pessoas vão acordar para isso? Você ainda acredita em venda? Você acredita que tem que ficar oferecendo, pegando o negro na calçada, laçando, enchendo o saco da pessoa, igual as companhias telefônicas geralmente fazem? Não é isso. Isso só irrita o cliente. Pré-vender bem, deixa o cliente comprar e depois você pós-vende bem. Quer aprender como é que faz? Continua me acompanhando aqui. Esse vídeo faz parte de um movimento aqui no canal chamado Empreendedor 365. Todo dia tem... Dia sim, dia não, tem vídeo aqui. Perdão, não é todo dia. Dia sim, dia não, tem vídeo. Se você não assistiu aos anteriores, assista. E fica ligado. Fica ligado aqui que você vai ver que tem isso e muito mais. Eu chamo de fábrica de fazer dinheiro através do encantamento de clientes, que leva o cliente a comprar e continuar comprando e fica feliz de comprar de você. Essa é a grande descoberta, o grande tesouro, a grande sacada do negócio. Sabe o que você pode fazer para me ajudar também e ajudar você e outras pessoas? Você deixa um like aqui nesse vídeo ou dislike, isso tem um poder bedonho. Você comenta aí quem é você, qual o seu nome, o que você faz, o que você acha disso, em que cidade você mora. Você está acompanhando todos os vídeos do movimento Empreendedor 365? E compartilha também, compartilha sem dó, para que tantas outras pessoas saibam disso. Vamos nos livrar desse mau atendimento. Sabe, ao invés de ficar falando de crise, a gente falar do quanto tudo pode melhorar. Tá bom? Então vem comigo. O movimento está apenas no meio ainda e está longe de terminar. Mas ele não tem sentido se você não estiver comigo. Eu te vejo no próximo vídeo. O movimento está apenas no meio ainda e está longe de terminar. O movimento está apenas no meio ainda e está longe de terminar. O movimento está apenas no meio ainda e está longe de terminar.